As imagens enviadas pelos trabalhadores da cooperativa de lixo reciclável de Pato Branco são surpreendentes. Os trabalhadores já encontraram nos bags animais de pequeno, médio e até grande porte. Muitos já em adiantado estado de putrefação. Além de ser uma falta de respeito para com os trabalhadores da cooperativa, o descarte dos animais mortos no lixo reciclável é crime. Todos esses animais mortos que você viu aí nas imagens, eles vêm parar aqui dentro dos bags, dos sacos de lixo, onde são colocados pela população. Ali naquela esteira eles acabam aparecendo. E aí então o pessoal vai aqui da cooperativa, retira o animal e leva lá para o local onde é depositado o lixo orgânico. de forma excepcional, porque nós sabemos que é proibido descartar animais mortos no lixo residencial doméstico de Pato Branco. Mas o que surpreendeu esta semana foi que não foram animais mortos encontrados aqui no momento em que os bags foram esvaziados para serem separados pelo pessoal da cooperativa. Confira no vídeo. Soltaram uns cachorrinhos dentro da bolsa do reciclável aí. Estamos levando para a cooperativa esses bichinhos, tá? É no bairro Planalto aí, ó. O povo tanto reclama dos lixos aí, ó, e não tem mais o que fazer. E gente, olha que situação. Estão aqui os três animaizinhos que foram descartados em um dos bags de lixo reciclável de Pato Branco e foram salvos por um triz pelo pessoal aqui da cooperativa, né? Porque senão eles seriam esmagados ali, triturados na esteira. Que maldade que fizeram, né? É, infelizmente o pessoal fazer um negócio desse, eu acho muito desumano, né? Mas acontece, queira ou não queira, Beto, ainda nós temos pessoas que ainda não civilizaram, ainda não entraram para a vida real, né? Fazer uma sacanagem. Eu digo sacanagem. Mamar primeiro, né? Isso aí foi encontrado lá no Planalto. No Planalto, no bairro Planalto. E, bom, o pessoal já tinha aqui encontrado animais, cachorros de grande porte e até outros animais mortos. Sim, Beto, é difícil o container que vem, por exemplo, os caminhões. É difícil um caminhão que não venha um gato morto. Até esse dia também veio um carneirinho morto, né? Que nós temos imagem e tudo, né? Então é muito desumano o que fazem conosco, né? Aqui na cooperativa. Pois é, é uma falta de respeito, né? Com os trabalhadores da cooperativa e, neste caso aqui, uma desumanidade. Olha, a gente vai mostrar as esteiras ali depois. Salvaram eles por um triz? Por um triz. Agora se estão amamentando, mas estão bem fraquinhos. Estão bem fraquinhos, precisam de uma ajuda mais certinho, né? Ver se alguém queira doar, ajudar uma ONG, alguma coisa, né? Muito bem, né? Se alguém tem experiência aí para salvar esses animaizinhos, o pessoal da cooperativa aqui está fazendo o que pode, né? Para salvá-los. Está dando mamazinho, né? Mas eles são novinhos. Eu não tenho conhecimento veterinário para dizer quantos dias tem, né? Mas são... Provavelmente foram colocados recém-nascidos, né? E a mãezinha desses cãezinhos, né? O que será que fizeram? Gente, é impressionante, é revoltante, né? Esse comportamento desumano que algumas pessoas têm, né? Com desrespeito absoluto à natureza animal.